ajudar pessoas este desejo está dentro de cada um de nós mas no mundo moderno nós somos bombardeados por um fluxo de informação incompreensível e nela a maioria dos pedidos e recursos são muitas vezes perdidos o ritmo frenético da vida empurra misericórdia e compaixão para fora do caminho esquecemos não vemos e às vezes simplesmente passamos por aqueles que poderíamos ajudar bem então o que devemos fazer como chamar a atenção da gente para aqueles que precisam de ajuda como fazer a caridade popular para que ela ofereça benefício e satisfação para todas essas perguntas apenas uma resposta óbvia a caridade deve ser recompensada a princípio essa conclusão é surpreendente então ela parece cativante o resultado traz assistência genuína a um grande número de pessoas necessitadas os que são ajudados e aqueles que ajudam todos são beneficiados esta ideia inovadora rapidamente encontrou seus apoiantes já mais de seis mil participantes do programa de caridade todo mundo mudaram o ponto de vista convencional sobre obras de caridade basta imaginar uma vez tendo prestado assistência você mesmo vai começar a receber apoio financeiro de pessoas de todo o mundo lançamos uma verdadeira corrida de estafetas de caridade que está a cobrar rapidamente todo mundo isso significa que muito em breve a unir todo o mundo poderemos em poucas horas resolver quaisquer problemas de caridade a bondade volta junte-se a nós